Ah, não. O Ed tá fazendo uma grande mistura. Vamos lá. Boa noite, tio. Depois que o Siddhartha morreu, ele continuou renascendo e se tornando Dalai Lama em suas vidas seguintes? Não, cara. Você tá misturando completamente as coisas, tá? O Siddhartha Gautama, ele era um filho de reis hindus. Ele era um hindu. Então, ele seguia muito o hinduísmo. Quando ele compila textos de diversas religiões, os povos prevédicos, que falam muito sobre karma, ele vai no jainismo, que fala sobre princípios de reencarnação, ele utiliza-se, então, de várias escolas filosóficas para, então, achar um bom senso e criar o budismo, né? O budismo origina-se bem depois da sua morte. Ele, então, tem o seu caminho. O Dalai Lama, o conceito do Dalai Lama, ele surge num tempo mais atual. Eu acho que o conceito do Dalai Lama surgiu no século, sei lá, 10, 12, uma coisa assim depois de Cristo, um acordo entre alguns grupos feudais com a Mongólia, onde eles precisavam criar uma pessoa que seria um fenômeno político, uma pessoa política para liderar os feudos junto com a Mongólia e representando, então, os feudos para com as outras dinastias, os outros territórios. Então, o próprio Dalai Lama, ele é um título. Dalai Lama é um título. O nome dele não é Dalai Lama. O nome do cara é Gyatso. Nós estamos no 14º Gyatso. Gyatso não, Dalai Lama. Gyatso é o nome do cara. Um dos outros Dalai Lama que foi um grande mestre foi o Djerim Ponche. O Djerim Ponche foi, se não me engano, o quinto Dalai Lama. Que foi maravilhoso. Ele foi um cara que guinou para um budismo mais esotérico, mais místico dentro da linhagem Gelupa. Então, assim, o Dalai Lama é uma coisa, o Siddhartha é outra. Não misture as coisas, por favor. Siddhartha Gautama foi só uma pessoa que compilou vários aspectos de outros povos, achou legal pra caramba isso, foi e jogou no mundo, dizendo, cara, tem uma coisa legal pra vocês. E aí as pessoas foram aprendendo com esses ensinamentos de outras escolas esotéricas, de outros povos, de outros conhecimentos. Beleza? O budismo origina-se então daí, tá? Agora, uma coisa é o Dalai Lama. O Dalai Lama é um acordo entre feudos e a Mongólia. Então, você tem lá vários feudos no Tibete que eram liderados por famílias, por grupos de famílias. Para evitar guerras, brigas e discussões, teve como um acordo a criação do Dalai Lama, tá? Tanto que o Dalai Lama só transita em duas escolas, que é o Gelupa e o Sáquia. Ele não é objeto de culto dentro de outras escolas, como o Limpa e outras ali, tá? Então, são duas coisas diferentes. Tchau, tchau. Tchau.